E sobre esse assunto, vamos conversar agora com o comentarista de economia da CNN, Aode Cunha. Oi, Aode, tudo bem? Obrigada, é um prazer conversar com você aqui no 360. Aode, a Renata escrevia para nós o cenário político, o cenário econômico. Depois que você leu a ata do Copom, se o BC começa a cortar os juros em agosto, vai ter sido uma decisão política ou econômica? Boa tarde, Raquel, a quem nos assiste. Eu acho que o BC continuará tendo uma decisão técnica. Essa diretoria, Roberto Campos Neto, continuará com uma decisão técnica. O BC vem anunciando já há bastante tempo que não era suficiente apenas a redução da inflação corrente, que ele estava olhando para as expectativas, principalmente, para a desancoragem das expectativas. E eu acho que o tom de prudência, apesar dos índices de inflação estarem caindo, ter um caminho aí pavimentado de redução de taxa de juros, mas quando a gente discute se é agosto ou setembro, esse caminho, digamos assim, com maior chance de começar a ter uma redução de agosto, ele depende, na minha opinião, fundamentalmente do que o NACA comentou no final. É a reunião do Conselho Monetário Nacional na quinta-feira, nessa próxima quinta-feira. Por quê? Porque as expectativas de inflação, quando a gente olha para 25, 26, 27, lá para frente, elas ainda estão mais próximas de 4 do que 3. E a meta de inflação estipulada para o Brasil até 2025, ela é 3. E se for mantida, continua 3 a partir de 2026. Então, as expectativas de inflação ainda estão acima da atual meta. Aí alguém vai dizer o seguinte, bom, mas se o Banco Central, se o Conselho Monetário Nacional botar para 4, por exemplo, então está resolvida a questão, porque a meta de inflação já estaria na expectativa hoje do mercado. Só que o mercado não funciona assim. Se a expectativa, se a meta do Conselho Monetário Nacional for aumentada, isto vai influenciar o mercado. O mercado pode achar que não vai ser mais 4, ela pode ser mais alta. E isso eu acho que seria muito ruim. Então, na minha opinião, o jogo agora e a possibilidade maior de começar uma redução de juros em agosto está com o próprio governo, que tem maioria no Conselho Monetário Nacional. E se mantiver a meta, como é hoje, eu acho que o caminho está aberto para uma redução a partir de agosto. É que não tem que mexer no termômetro, né, Aude? Você tem que baixar a febre do paciente. Naca? Obrigado, Raquel. Eu queria te ouvir, Aude, sobre o outro aspecto que o Conselho Monetário Nacional vai avaliar, pode avaliar, na próxima quinta-feira. Então, você já mencionou o impacto, o eventual impacto de uma mudança no alvo, no número a ser perseguido. Mas e se a gente mudar a mecânica? Deixar de se perseguir o ano-calendário e passar a ter uma meta contínua? Isso é bom ou ruim? Eu acho que, assim, é um meio termo, né? Eu ainda acho que nessa reunião, depois de toda a turbulência, de toda a discussão que teve, todo o trabalho muito duro do Banco Central, e agora os índices de inflação estão caindo, as expectativas começam a melhorar, eu, sinceramente, eu não mexeria em nada agora. Se quiser mexer na história do calendário, mexe um pouco depois. Eu não acho que é o fim do mundo também estender o calendário. Eu acho que é bem melhor essa alteração do que mexer na própria meta nessa circunstância. Mas, de novo, eu diria que está tudo pavimentado para a gente começar a ter uma redução a partir de agosto. Se não for agosto, vai ser setembro, mas tem chance de ser agosto. Eu não mexeria em nada agora, porque isso alteraria as expectativas e a gente volta a ter um componente de incerteza que eu acho que a gente não precisa ter. O país não precisa ter agora. Aude, mais uma perguntinha para a gente fechar. Nós percebemos, olhando ali nas entrelinhas da ata do Copom, que a parte dos diretores que está preocupada ainda com a inflação, está de olho no mercado de trabalho. E aí é uma leitura muito dura, né? Porque você diz, quer que aumente o desemprego para poder baixar os juros? É isso? A gente precisa... É uma discussão, eu diria, mais ampla, não é só a questão da taxa de desemprego. É a discussão de quanto é que a economia brasileira pode crescer sem gerar pressão nos preços. Infelizmente, isso não é desse governo, não é do governo anterior. Nós já vemos aí por um par de décadas o Brasil com uma capacidade de taxa de crescimento mais baixa. Toda vez que a gente acelera um pouco essa taxa de crescimento, acima de 3%, 4%, nós temos pressões inflacionárias. E não vai ser o Banco Central que vai mudar isso. Não é a taxa de juros que vai mudar isso. São outras ações. Por exemplo, o governo tem agora a oportunidade, junto com o Congresso Nacional, vários setores da economia, de avançar na discussão da reforma tributária. Uma boa reforma tributária, essa sim, mexe na capacidade da economia crescer, melhora a produtividade. Então, eu acho que o ponto todo é o seguinte, essa constatação, puxa, a gente tem uma taxa de desemprego que ainda é alta, se nós formos comparar com os Estados Unidos, que tem 3,5%, e a gente está dizendo que não pode baixar muito mais, que pressiona a demanda e os preços, é porque, infelizmente, o Brasil está com uma baixa capacidade de crescimento. Ele só vai melhorar isso com um ambiente melhor para os investimentos, fazendo reformas, e aí a reforma tributária é muito mais importante, que eu diria, que o país crescer mais, do que esta briga sobre a taxa de juros com o Banco Central. Obrigada pelo brilhantismo em explicar isso a hoje, porque isso é algo super difícil das pessoas entenderem. Obrigada, meu caro, até a próxima. E aí